Beleza rapaziada, hoje eu vou plantar aqui meia hora por nobis, essa plantinha aqui, eu vou plantar, vou jogar bastante água, vou jogar água agora, vou jogar água à noite, vamos ver se ele vai nascer. Dizem que o homem quando passa por essa terra, ele tem que fazer três coisas, escrever um livro, ter filhos e plantar uma plantinha. Então, tá aqui ó, prontinho, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui porque tem espinho, olha por nobis. Tem espinho, aí ó, deixa eu colocar mais terra aqui ó, mais terra e mais água, a plantinha. Ela já ficou quase que murchinha, mais à noite eu venho, mais à noite eu venho, deixa eu colocar uns apoios pra ela aqui ó, uns apoios pra ela. É uma vida, né? É uma vida, ela tem que ter contato com a terra, a ligação. Tem uma vida, tchau. Aí, deixa eu colocar aqui ó, a wartğa. É isso aí. Plantando a minha plantinha Hora por Nobres. Um abraço. Um abraço. Um abraço.